SimTV, feita pra você curtir Um problema na estrutura de um prédio em construção no bairro de Ponta Negra assustou moradores vizinhos no final da tarde de ontem. Acompanhe O prédio está localizado na rua Estrela do Mar, na zona Lagamá, em Ponta Negra Os operários estavam em serviço quando parte do terreno onde o prédio está sendo erguido cedeu Os quatro andares que já estavam construídos ficaram com a estrutura danificada apresentando uma considerável rachadura e desnivelando a obra Três residências localizadas nos arredores da construção tiveram que ser desocupadas O corpo de bombeiros ainda não descarta a possibilidade de demolição da obra Felizmente, ninguém saiu ferido